Olá a todos, hoje falarei mais uma vez sobre o Motion Matching, o sistema que vem integrado com o também novo sample pack da Epic Games 100% voltado para a locomoção de personagens humanoides. Mostrando algumas boas práticas que você pode começar desde cedo assim como usar seu próprio modelo no sistema para então poder começar a esboçar quem sabe seu próximo jogo. Lembrando que todo o sistema ainda está em desenvolvimento e é esperado bugs assim como outros empecilhos para utilização. Isso é comum em basicamente toda ferramenta que a Unreal lança, depois vai se estabilizando ao decorrer do tempo com o feedback dos desenvolvedores e artistas que vão usando. Apesar de já estar em total funcionalidade no jogo da própria Epic, o Fortnite, ainda estou vendo problemas para exportar o projeto, o que provavelmente deverá ser consertado nas próximas versões. De todo modo é interessante já colocarmos um primeiro passo dentro do projeto para ver que tipos e soluções eles nos oferecem. Vamos dar uma olhada. Antes de mais nada, fique sabendo que você pode usufruir de todas as animações sem usar o sistema tubo, apenas exportando os assets de animação para o seu próprio projeto. Dessa forma você terá à sua disposição mais de 500 animações AAA para usar como bem entender. Você pode usá-las em seus próprios meshes, seja usando sequencer, animation blueprints ou qualquer outro tipo de sistema que possa reproduzir elas na Unreal. Digamos que se tornará algo comum para a maioria dos projetos que acabaremos trabalhando na Unreal Engine daqui para frente. Perceba que os assets de animação já vêm com vários eventos, como os sons dos passos e também curvas ajustáveis de velocidades e outros parâmetros, permitindo customizarmos com mais facilidade o nosso personagem. Tudo isso vai incluso dentro de cada um dos assets. E assim que ele é utilizado dentro do seu Animation Blueprint, você já pode ter controle de todos os eventos que você precisar diretamente do seu Event Graph. As animações do projeto não estão localizadas de uma maneira muito intuitiva, ficando em sub-pastas organizadas a critério da própria Epic. Então é sempre bom utilizarmos o filtro da própria Unreal para facilitar a nossa vida. Aconselho a usá-la bastante ao explorarem novos projetos. Clicando em Animation, Animation Sequencer e logo vemos todas as animações disponíveis dentro da pasta do projeto. Você pode selecionar só as que você precisa para o seu projeto usando a barra de pesquisa para buscar por palavras-chave, tipo Running, ou pode simplesmente exportar todas. Ao clicarmos com o botão direito, temos algumas opções para manusearmos o nosso asset. Aqui em Show Folder View, podemos ver onde fica localizada cada animação que encontrarmos. Facilitando assim entender como a Epic organizou todas as animações, auxiliando bastante o estudo. Ao selecionar todas as animações, abrimos o sub-menu novamente e apenas exportamos normalmente o asset como fazemos com a maioria dos assets que trabalhamos com a Unreal. Clicando em Asset, Actions e logo em seguida em Export. Clique em Yes e escolha a pasta dentro do seu próprio projeto da Unreal. Ao entrar no seu projeto, apenas escolha as animações na pasta onde você exportou previamente. Se seu modelo for humanoide, não terá muitos problemas para usar o novo Retarget. Provavelmente só terá mais problemas se seu modelo tiver partes mais específicas, como membros extras ou deformações. De todo jeito, você poderá selecionar seu modelo no projeto e facilmente usar todas as 500 animações como bem entender e com o sistema que preferir, como falei anteriormente. Clique com o botão direito em qualquer animação, abra novamente o sub-menu e clique na opção Retarget Animations. No seu projeto, você poderá selecionar seu modelo em Target e assim exportar qualquer animação para o seu próprio modelo. No futuro, teremos um vídeo sobre esse novo método da Unreal, mas com certeza você não terá muitos problemas para usar por hora. É uma ótima ferramenta para agilizar o trabalho do dia a dia que temos com a Unreal. É uma atualização realmente muito bem-vinda da 5.4. Bem, como é um sistema que está praticamente no seu beta, eu vou trazer um mapa e funcionalidades desejadas para o Game Animation Sample ao invés de levar o Motion Matching até o nosso projeto. Para levarmos o sistema corretamente para qualquer projeto, teríamos que ativar dezenas de plugs e também fazer mais alguns arranjos para tudo funcionar direitinho. Acredito que é algo que ficará mais para frente. Por hora, vamos trazer o Science Fiction Valley Town, a setpack que foi oferecida pela Epic Games em junho. Utilizarei para testarmos um pouco o Motion Matching. A documentação está disponível na descrição, onde você pode observar algumas boas práticas, mas devo ressaltar que ela ainda está bem completa. O que pode causar um pouco de irritação no começo ao modificar mais o sistema ou até fazer a build do mesmo. Infelizmente, é algo que sempre foi assim com os novos sistemas da Unreal. Não seria diferente dessa vez. De todo modo, como a ferramenta base da engine da partida agora, com certeza podemos esperar uma documentação mais robusta e que ajude mais todos os tipos de usuários e necessidades. Agora, ao criar o projeto, vamos chamá-lo como quiser. E após isso, como falei, trazer os mapas e modelos 3D que quisermos usar com ele. Vamos fazer primeiramente nosso personagem base do Motion Matching andar no Science Valley Town, que deixei baixado. Primeiramente, vamos abrir o mapa que escolhi para o nosso tutorial. É um bom local para testar o sistema e também nos divertirmos um pouco com o visual legal. Por ora, vamos spawnar o nosso personagem em algum local. Pode ser aqui na base onde está a nave. Clique com o botão direito em qualquer local da viewport. Em seguida, procure por Play Start. Um actor para ajudar a gente a controlar onde o nosso personagem surge no mapa ao começar do jogo. Em World Settings, vamos mudar o Game Mode para GM Underline Sandbox, que já está responsável por spawnar corretamente a classe do personagem do Motion Matching. Você pode adicionar Blueprints normalmente a esse Game Mode, como também trocar depois se quiser. Ele só está sendo útil mesmo para definir que o nosso personagem seja o do sistema. Agora, vamos também procurar pelo Level Block Underline Traversable Blueprint e adicionar alguns aqui na plataforma. Ao abrir o Blueprint, vemos que é aqui onde é configuradas as ações de agarrar do personagem. Indicando basicamente onde são os LEDs. Ou melhor, a esquina dos objetos, onde os personagens fazem aquelas movimentações de parkour. Ele não agarra as bordas de qualquer meshes, apesar dos static meshes desses projetos estarem com as colisões já configuradas. Isso ocorre porque o sistema precisa que a gente marque as bordas dos static meshes como LEDs nas configurações. Você pode fazer inúmeros obstáculos e também usar os static meshes que quiser. Mas terá que configurar um Blueprint com as LEDs marcadas para cada mesh. Então apenas para testes, vou adicionar alguns obstáculos desses aqui na plataforma para o nosso pequeno jogo. Agora damos Play e pronto. Já estamos com o nosso personagem funcionando no mapa. Como a colisão já está bem configurada, o personagem vai facilmente usar todo o seu poder para reagir aos diferentes tipos de estrutura. Contudo, não vai poder usufruir do parkour do mapa da demo do sistema. Mas obviamente podemos trazer os meshes para cá, como já fiz, e também personalizá-los depois. O LS tem algo parecido e já consigo pensar em algumas maneiras de personalizarmos nossos próprios obstáculos. Mas vamos deixar mais para frente num tutorial mais avançado. Lembrando que no Game Animation Sample temos um Editor Utility. Que seria uma espécie de HUD interno para podermos customizar um pouco em tempo real nossa experiência. Vamos abrir o Open Widget Editor Utility. Ele simplesmente contém um Custom Event que é disparado naquele botão do mapa do sample. Para não precisarmos usar aquele botão do mapa demo que tínhamos que ficar em cima, vamos iniciar Sync e Dermos Play. Ao ser acionado, esse Custom Event spawn uma aba feita no Editor Utility Subsystem. Nesse caso, ele vai spawnar aquele nosso widget de controle do personagem e outras funções. Ao clicar em um widget to open, vemos aqui à direita o nosso próprio widget. Clicamos na lupa e abrimos ele. Vamos usar ele logo. Ao adicionarmos nosso personagem, já voltamos a ele. Para facilitar nossa vida, não vamos esperar nenhum botão ser acionado e apenas chamar o spawn do nosso widget assim que dermos o play. Criarei um evento para Gameplay, adicionarei um delay de apenas 1 segundo mesmo e logo em seguida ativarei o spawn do widget. Agora vou dar play, esperar um pouco e pronto. Temos o widget funcionando. Aqui podemos mudar o personagem, alterar o time scale do gameplay e também ativar vários debugs interessantes como colisão, trajetória e outros. Fique bem à vontade para explorar tudo isso para aprender o máximo possível sobre como todo sistema de movimentação se comporta. O personagem por hora tem uma velocidade padrão e tem a opção de andar no left control. Usamos o mouse para a câmera e também podemos mudar o tipo de rotação da mesma com o botão do meio do mouse, o que dá efeitos diferentes para a movimentação. E por fim, também podemos focar no botão direito do mouse. No próximo vídeo de Unreal 5.5, a Epic promete implementar o sprint e o crouch para a character base. Para o próximo passo, vamos integrar nosso próprio modelo ao sistema de uma maneira bem simples. Vamos fazer todo o processo de uma forma bem simples por hora, implementando o nosso modelo dentro do sistema do Motion Match. Fazendo ser mais um esqueleto que compõe as opções disponíveis no widget de configurações que usamos agora há pouco. Como falei anteriormente, se seu modelo for um manoid, não terá muitos problemas para usar o novo retarget. Caso seja algo que difere muito, aí você precisa recriar o rig manualmente para poder usar de alguma forma o sistema. Agora no nosso Content Browser, vamos importar nosso personagem. No meu caso, vou usar o Astronaut Pilot. Um asset pack da Epic Story que eu já tinha aqui. Como falei, você pode usar qualquer um que você já usou em outros projetos ou importar um modelo manual de qualquer. Ao importar, você vai ter esses arquivos que sempre aparecem. Cheque se está tudo correto e você tem seus physics assets, skeleton mesh e o skeleton dentro da pasta. Agora a gente vai criar esses dois assets que também já criei aqui, o IK Rig e o IK Retargeter. O jeito mais fácil de fazer isso é com o novo Retarget Animation que já usamos no começo do vídeo. Abra novamente a pasta de animações usando o filtro de Animation Sequencer. Clique em qualquer uma das animações e em seguida Retarget Animations. Aqui você vai selecionar seu skeleton mesh que você importou na seção Target. E após isso, ao invés de Export Animation, vamos clicar em Export Assets. Clique aqui e apenas selecione sua pasta desejada. Export. Não vou fazer isso porque acabei de fazer e já estou com os assets como acabei de mostrar. Agora já temos o nosso IK Rig e o IK Retarget do nosso personagem e já está compatível com todas as animações e recursos do sistema. Você ainda pode abrir o Retarget Asset, no meu caso, RTG Underline Astronaut. E conferir com mais detalhes se tudo está certo com seu esqueleto e a relação de todos os bônus e chains. Feito isso, vamos na pasta Blueprints. Aqui temos uma pasta chamada Retargeted Characters. Abrimos novamente e dentro da pasta temos o IBP Generic Retargeted. Clicamos nele. Aqui temos algumas funções para oscilhar o Retargeted que entraremos mais em detalhes apenas em um tutorial mais avançado. Por ora, vamos clicar aqui na seção de variáveis e vamos clicar na variável do tipo Map, chamada IK Retargeted Underline Map. E logo aqui na direita vemos todos os Retargeteds disponíveis atualmente no sistema. Apenas clique no botão de mais para adicionar um elemento e você apenas precisará selecionar seu Retargeted que você fez previamente. No meu caso, RTG Underline Astronaut. Pronto, agora vamos criar um Blueprint para poder usar o nosso novo modelo com esse Retargeted. Vamos na pasta Blueprints novamente e agora vamos na pasta Retargeted Characters mais uma vez. Todas as classes aqui na verdade são Child Blueprints que foram criadas do Sandbox Characters que está na pasta de Blueprints. A documentação diz para fazermos justamente isso, criarmos um Child para novos Blueprints, mas no momento a comunidade vem achando alguns erros com esse método. Como eu disse, versão nova. Muitos bugs. Com certeza ficará tudo normal no futuro. Vamos por um caminho mais fácil e apenas duplicar alguns Child Blueprints já criados. Duplique um deles e nomeie como quiser. No meu caso, vou colocar CBP Underline Astronaut. Ao abrir seu Blueprint, no painel de Components, temos seu Character Mesh. E aqui embaixo um Child Skeletal Mesh. Clique nele. Em Anime Class, use ABP Underline Genetic Retargeted C, que é o Animation Blueprint configurado previamente. Na seção Mesh, substitua também o Character Mesh pelo novo que importou. Nos detalhes do Blueprint, ainda aqui na direita, vamos colocar na busca Tag. E no componente Tag, vamos colocar o nome do nosso Retargeted que configuramos. No meu caso, RTG Underline Astronaut. Agora pronto, temos o Child Blueprint com o nosso modelo pronto para ser usado. Como tinha prometido, vamos voltar ao nosso Game Animation Widget, que está na pasta Blueprints. Vamos usar ele para spawnar nosso personagem. Abra o widget. Apenas duplique o último slot disponível. E apenas troque o object pelo que acabamos de criar. Como já configuramos previamente para o Game Animation Widget abrir logo após iniciarmos o jogo, podemos selecionar nosso personagem logo no início. Aqui nesse widget, temos como foram feitas todas as configurações para o Simple Project. Vale a pena também dar uma estudada. Temos ótimas funcionalidades e é tudo baseado em Blueprints. Ao importar o modelo dessa maneira, você vai poder usá-lo normalmente com o Motion Match. Mas também lembre-se, ainda é um sistema novo e uma versão também nova da Engine. Então está sempre passivo de erros. E claro, sempre que encontrar algum, tente reportar para a própria Epic Games. Ou também procurar por erros nos fóruns da Unreal. Que é sempre um ótimo repositório para nós desenvolvedores e artistas. Para finalizar, gostaria de mostrar um excelente vídeo feito pelo youtuber UnrealDev.op. Onde ele mostra a comparação de performance entre o Motion Match e o LS. Sua principal concorrência, digamos assim. Segundo ele, temos 36% de performance maior no Motion Match. O que já é de se esperar por ser um sistema integrado da própria Unreal. De todo jeito, vai ser uma excelente opção se você precisar usar o Motion Match para criar multidões e também grandes públicos. Com certeza será uma ferramenta que veremos ser usada com bastante frequência daqui pra frente em diversos casos de usos. É isso, espero que consiga utilizar o sistema de uma maneira fácil e eficiente com essa introdução. E claro, pratique e use o sistema com suas próprias ideias. Será um excelente exercício. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí